Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam, pra quem tá chegando da primeira vez Tô fazendo um passeio aqui na vizinhança, na vizinhança aqui do meu sítio Fazendo uma caminhada, e aí queria convidar vocês pra vir comigo Quem gosta assim de andar na roça Aqui, nessa parte onde eu estou, as casas são bem longe uma da outra Não é bem pertinho do meu sítio não, a gente veio andando, fazendo uma caminhada E aí eu sei que tem muita gente que gosta de ver natureza, de ver mato, de ver plantação Vou fazer aqui um pequeno vídeo pra vocês, olha a estradinha, que gostoso Na minha infância eu tenho lembrança, sim, das caminhadas nessas estradas, pequenas estradas de chão Então vão comigo? Se você gostou aí, já deixa o seu joinha Talvez agora tenha tanto tempo que você mora na cidade, né? Longe do mato, e já fez isso e não pode fazer mais agora Então vão fazer comigo aqui, ó Tá? Olha aí que legal E aqui tem uma plantação, é particular, é uma área particular De um vizinho nosso, né? Ele tem grande parte da área aqui é dele E ele faz plantação de hipocã Entre outras coisas, olha lá Plantação de hipocã E em volta tem essa mata Ó, toda essa mata exuberante Então parte do caminho que eu fizer Eu vou mostrar pra vocês A gente já pediu, vai colher umas mexericas aqui Só pra se divertir Olha lá, estão subindo ali Eu não sei se eu vou lá não Olha lá Onde estão subindo Vamos dar a voltinha aqui Olha só Eu acho muito gostoso Esses pedacinhos assim De mata fechada Nós combinamos com o João Pedro Que a gente ia fazer um piquenique Ia andar pra fazer um piquenique Ali tem um pé de Umas bananeirinhas Aqui tem água com abundância Então aqui embaixo Tem um riozinho Lá Aqui tem uma banana já Lá tem uma casa Que é de um Um dos trabalhadores aqui Do Do proprietário E eu vou subir Onde eles subiram Aqui tem toda a plantação Tipocã E eles subiram Por essa estradinha aqui Então eu vou lá E lá em cima A gente vê mais um pouquinho Aqui Já cheguei mais em cima Olha que bonito Não sei se dá pra ver O meio Vermelho ali Daquele Daquele mato É um mato, né? Olha que lindo O vento batendo E ele fazendo Pequenas ondas ali Lindo, né? Vamos mais Peraí Ó Agora nós vamos descer Ó Olha, encontrei Essa folhagem aqui E me deram um nome Pra ela Se alguém souber Aí fala Ó Uma quantidade boa Aqui dessa Tem essa florzinha Que lindinha Aqui dos mato E aqui tem água Com abundância Então provavelmente É Isso aqui Quando chover Vai ter Uma água Correndo por aqui O povo tá lá Na frente E nós vamos Caminhando Aqui tem esse matinho Verde bonito Tudo da natureza bonito, né? Tem um colorido Diferente Diferentes tons de verde Esse mato aqui Que eu tava mostrando Fazendo onda, ó Que bonitinho Olha as florzinhas roxinhas Ali também Eu acho que essa florzinha É de um cipó E como eu digo, né? Quantos matos aí Já vieram Viraram plantas Pra serem vendidas Em floricultura Então vamos caminhar Mais um pouquinho Olha aqui Mais um pedacinho Da exuberância E vamos continuar andando Aqui, ó Ainda estamos Perto das Pessoal conversando aqui, ó Perto das mexericas Mais estradinha Olha que maravilha Que benção Essas Frutíferas aqui Essas pocãs Ó O proprietário Cultiva Ele é produtor, né? Não sei se daria o nome de Médio ou grande produtor Mas ele cultiva Pra Pra vender Esse período Agora Nessa safra Não tem tido Uma safra É Tão significativa Mas a vantagem Dessa região Aqui Nossa É que elas Acabam amadurecendo Depois do período Que a Que o mercado Já está sendo Desabastecido Porque aqui É um local Mais frio Então Quem ganha Quem perde Em quantidade Ganha em preço Isso é bom, né? Isso eu estou aprendendo também, gente Vamos andar mais um pouquinho No meio do mato Aqui, ó Tem bem Parte de matas Olha só As palmeirinhas ali Que são bem assim Originais ainda Entendeu? Não houve Mata Parte de mata Preservada Uma outra coisa Que tem aqui, ó É muito Dessa planta aqui, ó Essa peixe, né? Que a floração dela Permite a produção De um mel De grande excelência Aqui, gente Agora Já resolveu chorar Olha, mais um pedaço Da caminhada Que a gente está fazendo Fazendo uma caminhada Nas redondezas aqui Para mostrar Essas belezas Para vocês Olha que legal Pena que eu Ando aqui Movimenta muito A câmera, né? Mas não está gostoso? Vamos lá Olha só E aqui tem Essa represa Olha só Rodeada por Essa mata Nativa Que é um escândalo De lindo, gente Eu vou descer Mais um pouquinho Ali Desculpe a concorrência Do barulho ali Do choro Do João Pedro É, eu vou descer E mostrar para vocês Ali embaixo Olha, gente Que coisa linda Muito lindo, né? E o menino Está gritando Lá atrás, gente Eu não posso parar, não Senão a gente Não vai conseguir Usufruir isso Deixa ele Se resolver lá Olha que lindo Gente Olha É uma contemplação Maravilhosa, né? Aqui As flores Vou ver se eu consigo Chegar ali mais perto Para focar E dar numa flor Para vocês Olha ali, gente Olha Eu não sei se essas daqui Podem ser consideradas Vitória Reja E tinha uma garça Agorinha ali Pena que ela já se foi Mas é linda Olha a beleza E agora eu acho Que a gente vai andar Mais um pouco Porque o que eu fiz Com vocês Para vocês Eu fiz todo o percurso E agora no percurso De volta Eu estou filmando Olha essas árvores aqui Olha aqui No tronco dessas árvores Tem aquelas Tilânzias, né? Tilânzias Ai Esse nome é difícil aí Aqui é o O mato que eu estou pisando Olha Faz esse barulhinho Olha as árvores Deixa eu tentar fazer Assim Não sei se vai dar para ver Olha os troncos Árvores bem centenárias Olha lá, olha Olha o menino Que estava chorando O que ele queria Ai, Jesus Vamos andar mais um pouquinho Olha só Aqui na ponta Na represa Tem esse bambuzal Está vendo? Aqui é a pontinha da represa Eu vou ali para mostrar Toda a extensão dela Está aqui, gente Olha que coisa linda Rodeado por essa mata Olha aí que lindo E ali tem uma garça Deixa eu ver se eu consigo Pegar um pedacinho dela Para vocês Aqui, olha lá Não sei se vocês vão conseguir ver Nesse cantinho aqui Esse pontinho branco É uma garça E não é aquela E não é igual aquelas lá do meu jardim Que não vou não Sabe? Essa daqui é de verdade Olha que lindeza E nesse período Quer dizer, é período de inverno É período de pouca chuva Pouca água E quando Está mais Olha lá Ela voou Olha lá Olha Que coisa linda Aí Agora dá para provar Que ela é de verdade Está vendo? Não é igual a minha Vai lá pescar O peixinho dela Então vamos voltar Para o nosso caminho Olha que beleza Tem muito dessas Florzinhas aqui Muito Bastante Água com abundância Olha ali Em todo canto A gente tem um pouquinho De água Olha Olha mais outro pedaço Lindo da estrada E ali Tem a porteira Olha Desse Espaço Onde a gente viu A plantação de De mexerica E a mata aqui Ainda Olha Graças a Deus Tem boa parte Da mata preservada Olha que lindinha Essas Ai gente Olha Que linda Esse amarelinho Então a gente Veio dali A gente veio Daquela estrada E agora A gente vai Pegar esse caminho Aqui E vamos chegar Lá no nosso terreno Aí ó O menino Que chora Pra andar No colo Vê se alguém Dá conta disso Gente Ei João Pedro Fala oi Você tá bem? Tá bem? É muita tristeza Pra ter que andar No colo Né? Tá vendo? Aí ele vai Vai continuar Andando com a gente Agora vamos aqui Que é o nosso Último percurso Olha isso aqui Gente Que legal Se andar pisando Nessas Nessas folhinhas Aqui ó Se pudesse Transmitir Pra vocês A sensação Térmica Agradável Que está aqui Não está muito frio A noite Deu 14 graus Lá pras Nove horas Mas olha Que delícia Que está aqui Olha aí a beleza Parar de andar Pra não fazer o barulho Ficar só com O barulho da natureza Tá vendo? Muita samabai A gente encontra aqui Queria saber Se essa daqui Se é uma samabaia E é a que eles Chamam de chaxim Será que é? Gente Olha só Ali tem outra E tem muitas samabaias Olha aqui Tem muitas dessas samabaias Então vamos andar Mais um pouco Que a gente já está Terminando o nosso passeio Aqui Pede para a gente Pede para você Pede para você deixar o joinha Se você não deixou Compartilhar com alguém Que goste também Que gosta de fazer isso Fazer esse passeio Olha só E eu já vou encerrar Espera um pouquinho só Então gente Já estou chegando Daqui a pouco Daqui a pouco eu termino Eu termino o dia 6 Chego em casa Muito obrigada Muito obrigada pela companhia Vocês fiquem com Deus Que Deus abençoe Olha um monte de samabai Aqui Faz uns paredões Aqui é um lugar muito úmido Muito fresquinho Muito agradável E que eu possa ter conseguido Dividir esse prazer Um pouquinho com vocês Vocês tenham conseguido sentir Esse bem estar Que eu consegui Estando aqui perto da natureza Em meio a essa mata Tá bom? Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Um grande abraço Tchau